Eita, eita, bom dia, galera do canal Valdeiro Pescador, e nós aqui, hoje estamos com o que? Estamos com sete dias de mar, amanhã é quarta-feira, a gente terá oito dias, né? E aqui, agora nós vamos fazer uma filmagem aqui com o nosso irmão Josiano, rapaz, puxando aqui o seu rabo de pata, você que não conhece qual é a pescaria do rabo de pata, agora você vai conhecer. Padre, Senhor Jesus Cristo, meus amados, aqui na batalha, fechada pouca, isca pouca, mas esperar no Senhor, né? No nome de Jesus, já dá tudo certo. A palavra de Jesus dizer, quem confia no Senhor, são como os mortos de cião, não se abala, mas permanece para sempre. Eita, glória. Estamos aqui na batalha, fechada pouca, isca pouca, aí meus parceiros aí, nos alimentando, aí conseguiu uma linhadazinha aqui, vamos Jesus, vamos lá, quero que vocês acompanhem comigo de pé. Irmão José, ei José, aqui é o nosso irmão Ednaíse, rapaz, não é barqueiro, mas agora resolveu dar uma viagem no botão, e aqui é o nosso irmão Jonas, rapaz, aqui todo mundo aqui se alimentando, logo mais dá uma batalha aí, e vai dar tudo certo. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui durante 20 dias, a sobrevivência dos pescadores de bote aqui na praia de Camusim, Ceará. E ó, esse é o bote que nós estamos pescando, Fonteles 2, é irmão? É. Fonteles 2, e os tambos d'água que a gente traz para a gente poder tomar um banho, tomar uma água, e aqui é o nosso irmão, Leandro, rapaz, que está aqui fazendo a comida aqui. Galera, na paz do Senhor aí. E em nome de Jesus já dá tudo certo, né? Vai. Vamos lá, nosso irmão e Josiana, chegou a chumbada já. É um pezinho aqui, não sei se o madrão está enganchado. Como é que está o mazã, irmão? Está igual a piscina, rapaz. Você aí que não tem medo de vir o mar, o mar é assim no inverno. É um pescado aí, puxando o material que tem pesadinho. Eita, glória, viu o pesado aí, irmão? Tem pesadinho, está enganchado. Está enganchado, entendeu? Material grande. Geral de 35 anzol. Eita, glória. Já está aí, né, gente? Tão Josiana aí, puxando a sua linha. Botou ali 4 anzol já em cima. Acho que o material dele é 20 anzol por aí. Parece que a linha daí foi meio fraca, né? Mas logo mais vamos estar mostrando para vocês aí a peixada aí, no nome de Jesus. E às vezes vamos estar mostrando aí para vocês, né? E é isso aí, gente. Você que não é inscrito no canal, já pode estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ativando o seu link. E seu comentário é muito importante, né? É isso aí, gente. Olha, irmão Josiana, agora pegou uma guaiubinha. Eita, glória. Glória. Outra guaiuba, ó. É o glória, é o benção. Eita, menino. Olha, irmão Josiana, agora ganhou uma garupa. E aí, garupinha, o que é que tu me disse? Os irmãos Josiana te pegando aqui no mar, rapaz. Mostra um abraço aí para o meu amigo Sérgio Lima, guerreiro de pesquiação. Um alô aí para o nosso amigo Cauã Josias, que é o filho do nosso irmão Josiano, né? Aê, Sérgio Lima, garupão. Eita, glória. Aê, seu Cirilo, o que é que você me diz? Aê, gente, ó. Irmão Josiano, acabou de puxar seu material. Que nem vocês acompanharam aí, duas guaiubas e uma garupa, né? É isso daí. Aqui, nós estamos aqui mais uma vez aqui no alto mar. E você que não é inscrito no canal, já pode estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Deus abençoe a todos e até lá mais.